Pessoal, o vulcão Cumbre Viejas, lá nas Ilhas Canárias, está ameaçando entrar em erupção e pode ser que sugere um tsunami aqui no Brasil, hein? Olha só que perigo isso daí, o pessoal que mora perto da praia, presta atenção, vamos entender esse assunto, na verdade a chance é bem pequena, tá? Mas essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Sr. Porte Abacaxi, impressora do Paulo Guedes, Mendes, Roque Lee é melhor que Gaara, Ana Paula Henkel é uma milf e tanto, Minarquista Libertário, 8cm é grande sim, Xandão Cabeça do Kid Bengala e Agente Regulador do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa história é uma história conhecida, tá? Isso já passou até em Globo Repórter na década de 80 e coisa e tal, por quê? Porque existem evidências arqueológicas que isso já aconteceu no passado. repara como é que é esse vulcão de Cumbrevierras lá nas Ilhas Canárias, né? É uma ilhazinha só e repara como é que ele tem meio caído, meio destruído aqui, né? Porque provavelmente houve uma erupção explosiva e isso gerou um deslocamento de material muito grande no mar e isso gerou um tsunami que aconteceu 300 milhões de anos atrás, sei lá, há muito tempo atrás, né? Então, isso já aconteceu no passado, muito antes de existir Brasil e essas coisas todas, mas enfim, existem evidências de que já aconteceu esse tipo de tsunami. Aliás, tsunami é uma coisa que o pessoal consegue identificar que aconteceu no passado porque basta você fazer perfurações e achar areia em lugares que não deveria ter areia, né? Por exemplo, tem o caso de um tsunami que foi identificado nos anos muito tempo atrás também, muito tempo antes da civilização existir ali, mas que aconteceu, por exemplo, na Escócia. Em algum lugar na Suécia teve um deslizamento de terra que ocasionou um tsunami que varreu a Escócia. O pessoal encontra uma camadinha de areia no meio do nada, lá no meio da Escócia, um lugar que não deveria ter areia de jeito nenhum porque está longe do mar, não tem nada perto que indicaria areia, mas que significa que teve um tsunami que chegou até lá. E é aquele negócio. Na época já existiam seres humanos, embora deviam ser ainda caçadores-coletores, então o pessoal deve ter sofrido um baque na época. Enfim, tem várias evidências dessas também de que já houve esse tipo de tsunami da Ilha Canária aqui no Brasil. E, bom, a questão toda é a seguinte, né? Se você olhar a Ilha Canária aqui no mapa, né? Fica perto da África, né? São várias ilhazinhas aqui, e uma delas é a que tem a Cumprir Vierras... Eu não sei qual delas que é... Que tem justamente o vulcão que pode gerar essa onda, né? E repara que, em tese, um tsunami desse tipo geraria uma grande onda que caminharia esse espaço todo aqui. Mas, veja, é muita água que tem aqui. Para um tsunami chegar na costa brasileira, para ele não dissipar energia ao longo do caminho e acabar, teria que ser uma coisa realmente muito grande, uma erupção explosiva muito forte. E, ao que tudo indica, esse vulcão já não está mais tão ativo quanto foi na época em que chegou a causar esse tipo de coisa. Então, assim, existe a possibilidade disso acontecer? Existe. É uma possibilidade grande? Não. É muito pequena, é muito remota. A chance de você ir tomar banho hoje, escorregar no banheiro e bater a cabeça na pia e morrer é maior do que a chance disso acontecer. Então, não se preocupe. Enfim, e repara que toda essa área aqui está suscetível, porque, dependendo de para onde for a explosão, né? Você não sabe exatamente para que lado, se acontecer a explosão no vulcão, para que lado iria essa onda. Então, toda essa área aqui, toda a costa leste americana, Caribe, Cuba, Porto Rico, América do Sul, aqui na Venezuela, Guiana, o Nordeste, principalmente aqui no Brasil, o principal risco seria no Nordeste, nesse lado de cá, porque, veja, a tsunami anda nesse sentido, né? Ah, mas ela pode interagir com a massa de terra e fazer uma curvazinha? Em tese pode, mas é o que eu falo para vocês, a chance fica muito menor, né? Já tem que ser uma coisa muito grande para a própria onda não dissipar energia neste caminho, para conseguir chegar, por exemplo, no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, seria uma coisa assim, enfim. Ah, tem possibilidade? Tem. Possibilidade sempre tem, meu amigo. Não existe esse negócio de risco zero, mas possibilidade é muito remota. Se você começar a considerar qualquer coisa, qualquer possibilidade, meu amigo, você não faz nada na vida, porque tudo tem chance, tudo tem risco, tudo envolve risco, né? O que está acontecendo, então, de fato, é que eles estão fazendo umas medidas sismológicas lá nessa ilha, é uma ilha vulcânica, coisa e tal, e eles descobriram que houve um aumento de intensidade de ações sísmicas na região ali do vulcão, o que leva a crer a eles que existe uma possibilidade do vulcão entrar em erupção. Mas lembra, não basta o vulcão entrar em erupção para ter o tsunami. Se o vulcão entrar em erupção e for uma erupção leve, simplesmente começar a cuspir lava e coisa e tal, faz diferença nenhuma. Teria que ser uma erupção explosiva, e uma erupção explosiva significativa, muito grande, para gerar esse tipo de problema, né? Segundo ele, já vem aumentando a quantidade de movimentos sísmicos, né? Desde 2017, ganhou força a partir de 2018. Então, o que eles falam é que o trabalho é muito raro, né? Assim, em tese é possível, mas é extremamente raro a possibilidade desse tipo de coisa, né? Mas é lógico, isso não vai deixar de ser uma maneira de um político ganhar dinheiro com isso, né? Então, evidentemente, já tem gente falando, não, o Brasil precisa se proteger contra o tsunami. Olha a pandemia, a gente não se preparou para a pandemia, e olha como é que a gente está aí, o problema todo que a gente teve, né? Como se houvesse uma forma de se preparar para a pandemia, né? Não há, na verdade. É a mesma coisa nesse caso. Ah, vamos fazer uma preparação? Vamos fazer o quê? Vai construir o quê para preparar para o tsunami? Não tem lógica isso. Tomara que não aconteça. Se acontecer, vai ser uma tragédia, realmente, não tenha dúvida. Mas o curioso desse negócio é isso, né? O pessoal pode perguntar assim, Ah, mas numa capistão, quem preveniria o tsunami? Meu amigo, esquece isso, ninguém previne tsunami. Nem o governo não consegue fazer nada também, vai fazer o quê? Lógico, essa pergunta é retórica. Porque eu tenho certeza que o político vai achar alguma coisa para gastar dinheiro. Construir um quebra-mar, construir não sei o que lá, botar barreira não sei aonde. Meu amigo, é aquele negócio, vai ter rolando dinheiro, dá para fazer um monte de coisa. Vai ser efetivo? Não, não vai ser efetivo. Porque dependendo do tamanho do tsunami, meu amigo, vai passar por cima disso tudo aí e não quer dizer nada, não ajuda em nada esse tipo de coisa. Então, esse é o ponto. O governo adora esses problemas que não tem como ser resolvidos. Por quê? Porque justamente é um modelo de negócio ótimo para o governo. Ele diz para você que ele vai se responsabilizar por aquele problema. Por exemplo, alagamento. Alagamento tem o tempo todo aqui no Rio de Janeiro, todo dia, todo ano. Tem época de chuva, alaga um monte de lugar, tem desmoronamento, tem prédio que cai. Aí todo ano fica o pessoal da televisão reclamando que o governo não fez nada. Não sei o que lá. O governo não tem como fazer nada, não existe como prevenir esse tipo de coisa. Alagamento existia desde milhares de anos antes do ser humano estar aqui no Rio de Janeiro. Vai continuar existindo daqui a 200 mil anos depois do ser humano ter acabado em extinção aqui no Rio também. Esquece, o governo não tem como resolver isso. O que o governo faz? Ele compra esses problemas? Por quê? Porque ele é o tipo da empresa que ele pode gastar dinheiro seu, roubar dinheiro seu, dizendo que vai usar nisso, mesmo sabendo que não tem chance nenhuma de resolver isso daí. Uma empresa privada não conseguiria esse modelo de negócio. Uma empresa privada que virasse para você e falasse assim, Olha só, eu vou prevenir você contra chuva. Você me paga tanto e eu cubro seu prejuízo, construo uma obra para evitar que você perca pela chuva, coisa e tal. Mas se ele souber que é uma coisa impossível, ele não tem como fazer isso. Porque quando chover, vai alagar e ele vai perder dinheiro. Ninguém vai querer mais comprar o serviço dele. Vai ficar claro que aquela empresa é incompetente. O governo não tem esse problema. O governo continua prometendo resolver o irresolvível, coisas que não tem como ser resolvidas, riscos que existem. A verdade é essa, não tem como você evitar esses riscos. E no final das contas isso só resulta em ele tirando dinheiro de vocês e usando para coisas aleatórias que ele tiver à vontade, sem nenhum impacto final no risco que você sofre. Por isso que eles falam assim, vamos resolver o problema do aquecimento global, das mudanças climáticas. Mudança climática é natural, acontece no planeta Terra há 200 milhões de anos, vai continuar existindo depois que o ser humano for embora daqui, estiver extinto, vai continuar tendo mudança climática. É irresolvível isso. Isso é um modelo de negócio do governo. Ele usa uma coisa, vou resolver esse problema para você, me dá dinheiro aí. Ele sabe que não tem como resolver, mas ele sabe também que você não tem como reclamar depois que ele não resolveu o problema. Então, pronto. Fica por isso mesmo. É muito triste. Estaríamos melhor no Ancapistão. Tem proteção contra o tsunami no Ancapistão? Não, mas pelo menos você não é roubado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma coisa, pode acrescentar alguma coisa, pode acrescentar alguma coisa, pode acrescentar alguma coisa.